Andréia, boa noite, doutor. Estou com forte dor de cabeça há três dias em seguida. Tenho medo dessa dor se tornar crônica e fazer. Andréia, pratica os exercícios de relaxamento muscular aqui do canal. Digita lá, relaxamento muscular progressivo, Paulo Antônio Almeida, e aí você vai conseguir fazer exercício de relaxamento e as meditações vão te ajudar demais, tá? Aí essas dores vão diminuir um pouquinho e vão melhorar. Queridos, eu coloquei aí um link no chat, vou fixá-lo agora, para você poder entrar ao vivo aqui comigo, se você quiser. Aqui está o Kiko. Olha o Google participando aqui da live. Se você quiser, a gente pode agendar. Você entra agora comigo aí ao vivo para me contar um pouquinho da sua história, o que você tem passado, como que a ansiedade tem te atrapalhado e como você tem vencido a ansiedade. Sinta-se à vontade para entrar, é só clicar no link azulzinho no chat, e a gente bate um papo ao vivo aqui. Vai ser um prazer estar com você, tá? E aí, Natália, boa noite, bem-vinda. Mais um compromisso marcado aí conosco, né, Natália? Coisa boa. Essa live maravilhosa. Obrigado pela presença, Natália. Bem-vinda. Andréia, eu tentei fazer a meditação, mas não consegui me concentrar devido às dores. Andréia, é muito comum as pessoas falarem isso, que não conseguem se concentrar. Mas lembra, o nosso objetivo não é concentrar o tempo todo, é voltar o foco. Quando você faz a live, a meditação, até troquei, você vai trabalhar, é voltar o foco. Você não precisa ser obrigado a concentrar, a conseguir concentrar, mas sim exercitar, voltar o foco. E aí você vai treinando e isso vai melhorando cada vez mais. Maria das Dores, boa noite. Ítalo, boa noite. Clarice, é Clarice, né? Não é Ítalo, não. João, boa noite, doutor. A desrealização causa sensibilidade à luz? Parece que estou enxergando mais escuro que o normal. Causa problemas da visão, mudança da visão, né? A ansiedade traz mudança da percepção dos cinco sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, pele, ficam todos alterados. Então, por isso que você está tendo essa percepção aí, né? Mas tratando a ansiedade, isso não é grave, você volta ao normal sem problemas. Tudo de bom que você me fizer faz minha vida ficar mais rara. Estou lembrando essa música agora aqui, ó. O que você faz me ajuda a cantar. Tânia, boa noite. Hoje estou tão ansioso, uma pressão na cabeça. Suas meditações me reviam, mas hoje está difícil. Tem dia que é duro, né, Tânia? Tem dia que o bicho pega, né? Mas não se afobe, não, que nada é pra já. Hoje eu estou com a cantoria aberta, gente. Tentra em contato com essa dor, né? Não exija se livrar dela, não combata, não faça força contra. Aceite essa dor a curto prazo e aí ela pode também se dissolver, né? Tem momentos que são mais difíceis na vida mesmo. A gente pode passar por eles também, né? E você não vai se quebrar por isso. Vai se fortalecer. Passei muito estresse esses dias. Agora estou muito fraca. Sensação de esmaio, fraqueza, tremores. Interno, sem esperança. Não consigo fazer nada, tudo me irrita. Muita preocupação, não consigo dormir à noite. Larissa, você falou uma coisa importante. Você passou muito estresse esses dias. Então é claro que seu corpo vai estar aí respondendo com muita fadiga, muito cansaço. É natural isso. Então deixa também o corpo descansar, né? Não é o momento agora de você querer fazer muitas coisas. Descansa, relaxa, procura diminuir aí o ritmo. Tenta ficar mais tranquila. E aí... Até você se recuperar, né, queridos? Vamos caminhar nesse sentido aí, de dar tempo também, pegar leve com o corpo. Porque senão a gente pira mesmo. Juliana, estou com uma dor na panturrilha e quer um gatilho pra mim. Sinto-se e o coração acelera. Já fiz exame de tração de vaso, não deu nada, graças a Deus. Mas sinto muita dor desde janeiro até cair a pressão. É, Juliana, não é fácil essa dor, não, né? Mas, Juliana, tem que perceber o seguinte. A dor na panturrilha pode ser um gatilho, que deixa a dor orgânica. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Ela pode gerar mais ansiedade, sim. A gente tem que investigar também outros fatores que te deixam mais tensa, né? Então, tenta verificar isso, porque aí uma coisa está ligada à outra. A partir do momento que você relaxar mais suas tensões, você pode trazer também mais tranquilidade aí. Pra essas dores também. Helena, sinto tremedeiro, intenso, terno e desequilíbrio. Dores pro dor do corpo, só Jesus na calça. Amém. Jesus é poderoso. Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor... Giovanni, boa noite, doutor Paulo. Tem cinco dias que estou com dor de cabeça. Chega a sentir o couro ardendo. A normal da ansiedade que eu sinto é, exatamente. Esse couro cabeludo ardendo, essa ardência, essas dores aí na cabeça, são sintomas comuns da ansiedade. Fica tranquilo, nada grave. Mas é muito ruim e a longo prazo vai trazer prejuízos, né? Esther, muitas dores de cabeça. Nesse, o pior, não estou acreditando nos resultados dos exames que deram normal. É isso, é normal, é comum. As pessoas ansiosas não acreditam nos exames, né, queridos? Isso é muito comum. Mas você já sabe isso, né, Esther? A gente trabalha isso muito aqui no canal. Que é normal as pessoas aqui no canal, os assinantes, falarem assim, nossa, eu fiz tantos exames, continuo não acreditando que seja só ansiedade. Eu fico imaginando que deve ser alguma coisa pior, uma coisa mais grave, um tumor, um câncer. E é isso que precisa entender e modificar essa crença de que os exames não estão corretos. É uma crença também. Como que eu mudo essa crença, elimino essa crença? Indo nas evidências. Se eu fui a 10, 20, 30 médicos, fiz 10, 20, 30 exames, não é possível que os exames estejam corretos, né, gente? E se começam, não, pelo amor de Deus, alguma coisa, então, tem errado aí na minha percepção. Se eu fiz 30 exames, 30 médicos, falaram a mesma coisa, e eu não estou acreditando, aí vale a pena começar a trabalhar, eliminar essa crença de que os exames estão errados, que os médicos estão errados. Através da comprovação científica dos exames. Isso vai se mudando gradativamente. Thaís, boa noite, doutor. Tenho medo de sair sozinha, só que não consigo saber de fato de que realmente tenho medo. Isso é crença? Como trabalhar essa crença? Obrigado. Thaís, esse medo... Você fala que tem medo de sair sozinha, e ao mesmo tempo você acha que... não sabe se realmente é medo. Uma técnica é uma exposição gradativa, né? Você pode sair durante 5 minutos na porta da sua casa, dar uma volta para o quarteirão e voltar. Você vai checando se você dá conta de dar, de resistir a esse medo. E se o medo existe? E onde que esse medo está aparecendo? Qual parte do corpo que você sente mais esse medo? E aos poucos vai aumentando essa saída para 10 minutos, para 15 minutos, até você se sentir mais segura caminhando. E ao mesmo tempo trabalhando meditações para você se sentir segura, mais tranquila, mais em paz e equilibrada. Maiara, do lado do doutor, é normal a língua fica dormente, a boca meio formigada. Só tem isso depois que comecei a ter crise de ansiedade. Mas é, é comum mesmo. São sintomas comuns da ansiedade. André, eu até hoje com as pernas morres, tonteiras, dores no corpo. Só sei chorar, parece que o mundo acabou para mim, os sintomas acabam com a gente. Não são fáceis mesmo, não, Andréia. Mas vamos ter fé, né, gente? Vamos ter fé, esperança, para a gente poder, dias melhores virão, né? É isso que a gente precisa trabalhar. Não se afogue, não, que nada é para já. O amor... É assim a música. Mais tranquilos, né, queridos? Vamos ficar mais tranquilos, mais em paz. Isso é, doutor, é horrível essa dor no ombro esquerdo, no braço esquerdo, é dor de cabeça. É horrível mesmo. Mas também, à medida que você relaxa... Eu vou fazer uma editação de três minutos aqui, gente. No canal, se você digitar, meditação de três minutos, Paulo Antônio Almeida, você vai ver que ela aparece.